A Avenida Atlântica, quase esquina com a 1.401 Estamos aqui registrando o movimento de BC Tem um pagodinho aqui rolando um pagode A gente traz esse entardecer aqui para vocês, aqui para o canal A Avenida Atlântica, quase esquina com a 1.401 Vamos dar uma olhada no mar, galera Pagodinho Olha o Léu Mar A gente vai lá na Roda Gigante Vamos ver se a gente consegue ir lá na Roda Gigante Olha esse céu, gente Que coisa linda Acho que eles pegam depois Meu Deus, que lindo Olha isso Que foto que dá aqui Dá uma olhadinha no mar Olha o Léu Mar Olha o Léu Mar Tchau, tchau. 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 Hoje, lá por 17 horas, fez 26 graus. Máxima, hoje, fez 28 graus. Não está frio, não. Está bem gostoso. Vou dar uma caminhada aqui na Orla, mostrando para vocês como está o movimento aqui na Barra Norte. A região central está bem movimentada. Bem movimentada. O próximo vídeo vai ser lá da região central. Quero começar a postar muito vídeo aqui porque, como agora estou com menos horário para fazer live, por causa dos meus afazeres, outros compromissos. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho outras atividades, né? Mas o canal não vai parar, não. Não vai parar. A live demanda mais tempo e mais energia, né? Energia, inclusive, psicológica. Cerebral. Ai, ai. Que coisa boa, né? E o vídeo já não. O vídeo você faz, você posta daqui a pouco. Aqui tem... Gente, olha só. Que coisa mais linda essa cidade, né, galera? Amanhã, domingo, nós vamos fazer mais vídeos também. Todo dia. Aqui tem o Boteco. Boteco do Seco. Frente para o Mar. Galera passeando, aproveitando. Eu acho que eu vou curtir muito essa história de vídeo porque otimiza mais meu tempo e não que a gente não vai fazer mais live, não é isso. Mas olha só, já faço meu cardio e compartilho as imagens com vocês. Maravilhoso. Vou sair para aparecer em uma... Claro que eu tô comprando, aí disse que o Boteco é gigante. Já podiam ligar a roda gigante, né? Já podiam ir ligando ela. Deixe seu like Se inscreva no canal Para não perder Nada aqui de Balneário Cambriu Se você ama esse conteúdo Se você gosta Se você ama Balneário Cambriu Gosta desse tipo de conteúdo Deixe seu like, por favor Se inscreva Ative o sininho Sempre que a gente postar Olha o Marambaia Sempre que a gente postar alguma coisa Ou entrar ao vivo Você vai receber uma notificação do Youtube Tá galera Bem Barra Norte Bem Barra Norte Pertinho do Mole Eu quero começar a trazer A curiosidade de Balneário Cambriu A história de BC Pra vocês aqui Os projetos também As notícias, né Várias coisas acontecendo Eu quero começar a trazer pra vocês também Todo mundo que ama BC Roda gigante Ainda não tá ligada Vou dar uma olhada aqui Olha só Que lindeza O que que teve aqui na... Ah, teve um evento eu acho De alguma igreja religioso O prédio da FG Que lindo, né Que lindo, né E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL